E aí começamos a trabalhar e ficamos com essa sorveteria três anos, até 1900, pegamos em 1995, a gente fez o curso em 1994, ano depois pegamos a sorveteria, depois três anos, aí a gente já tinha experiência, já fizemos esses três anos de experiência e passamos o ponto a outra pessoa e decidimos ir para a Espanha, em Valência. Assim que a gente mudou, se mudou para Valência e, bom, me lembro que abrimos essa grande sorveteria dessa vez, eram 130 metros quadrados, mesas, cadeiras, guarda-sol, de tudo. No centro de Valência, que se chamava Astortini, como o apelido da gente. Abrimos essa sorveteria com meu irmão e ficamos lá até 2005, sete anos, praticamente. Depois desses sete anos, digamos, que a gente estava um pouco cansada e também queria fazer outras coisas e tal. Assim que a gente passou o ponto e eu fiz, bom, naquela época fiz o meu segundo curso. Imagina, então, o meu primeiro curso foi em 1994, o segundo foi, na realidade, em 2005. Foi lá que eu conheci um senhor que se chama Angelo Corvito, que acho que ninguém conhece, mas é uma referência. Sim, mas ele foi, para mim, foi uma pessoa que, mais que nada, a nível profissional me mudou a vida. Por quê? Porque... Se não me engano, ele é espanhol, né? Digamos que Corvito é italiano, nasceu na Itália, mas uns três anos foi para a Espanha. Não me lembrava só. Falta um italiano um pouco embolado, mas dá para entender. Ele morou toda agora, e terá 80 e algo anos. Ele tem uma sorveteria em Tarragona, na época fazia cursos em Tarragona. E, na verdade, eu fui fazer o curso com ele, porque eu comprei o livro dele, que se chamava Os Segredos, Os Segredos de Lelado e Lelados em Segredos. Comprei o livro dele e nada, digamos, vi que tinha outra forma de fazer o sorvete, porque na época ainda eu balançava com os açúcares, tinha falado, ainda não, se o sorvete é mole, coloca leite, se o sorvete é duro, coloca açúcares invertido. Ainda a gente trabalhava com a Glucose, ou seja, era um pouco esquematizado, tinha falado, olha, tem que fazer isso, e eu seguia aquele esquema. Era aquela história antiga, velha escola, onde se trabalhava para compensação. Precisava deixar o sorvete mais cremoso, acrescentava o ingrediente. Precisava deixar o sorvete mais consistente, tirava ou compensava o outro. Enfim, aí se jogava com essa expertise para poder enxergar um produto, né? Digamos que era um pouco muito experimental a coisa. Era mais aproximativo. Sim, muito mais aproximativo. Espeito aos 10 anos, né? É, na época para fazer, às vezes, para fazer, me lembro para fazer a reseta de um chocolate sem leite, que na época, eu me lembro que, bom, pelo menos em Valência, a gente foi os primeiros a fazer um chocolate sem leite, base água. Mas para fazer aquela reseta, na época, imagina que uma reseta colocava álcool puro, ao 95% para enxergar ele. Porque a gente não sabe, ficava sempre duro, a gente botava, depois, claro, virava muito doce. Porque botava açúcar, 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 assim, enxergar, mas ficava muito doce. E, em vez, a gente, depois, no, através de um pouco de expertise, assim e tal, botava álcool puro. Agora não me lembro a quantidade, mas me lembro que a gente botava álcool puro, ao 95% para enxergar o sorvete. Que até a gente não falava nada para ninguém, porque na época, não, chegava a criança, ah, quero aquilo, quero aquilo. Mas era pouca coisa, é tipo, sei lá, 10, 15 gramas por quilo. Bom, digamos que, através desse livro, eu entendi que o sorvete não era uma coisa, assim, como dizer, de aproximativa. Na verdade, tinha muita química e física atrás disso, ademais, eu vinha da escola de química, então, falei, bom, vamos fazer esse curso com esse senhor. E a gente foi lá em Tarragona, fez o curso com ele, e ele me abriu a cabeça, porque, na verdade, ele me falou que não tem limite. E a gente foi lá em Tarragona.